Oi gente, bom dia! Olha quem ainda tá dormindo aqui. Trouxe aqui a água que a gente leva à noite, que a Isabela acorda pedindo água. E ela pede assim, meninas, ága-me, ága-me! E olha só como o dia amanheceu por aqui, um tempo bem nublado. Agora a gente vai se arrumar, meninas, que eu vou lá no mercado com a Isabela. Tô esperando a Isabela acordar, que eu deixo ela dormir bem, senão, gente, ela fica muito chatinha. Ontem, então, a gente comprou ovos, né? Tava acho que 10 reais, aqui vem 30. Daí agora meu marido ali, ele já saiu pra trabalhar já faz um tempo. Então, vou fazer um leite pra mim mesmo, não vou fazer café só pra mim. Pra gente tomar, assim que a Isabela acordar, vou passar um pãozinho ali e se arrumar pra sair. Ai, ela ganhou um presente tão fofo da minha mãe, que ela vai usar muito, depois eu mostro pra vocês. Eu tô sem o leite de caixinha, então coloquei uma água aqui pra esquentar, que eu vou fazer leite em pó pra gente. Daí vou deixar a água dar uma amornadinha pra nós. Daí depois que a gente tomar nosso café, com leite bem gostoso, que hoje eu vou fazer em toddy, daí vou me arrumar com ela e eu volto a falar com vocês. Dá uns olhos gostosos? Oi! Tudo bem? Meninas, acabei de chegar aqui no mercado e eu dei duas voltas pra poder achar uma vaga aqui na frente. Eu gosto de parar pertinho, assim, porque como a gente tá com criança, tá bem calor pra estar andando, então parar bem na frente, ó, que o mercado já é ali atrás, daí é melhor, porque fica andando com o sacolo e com ela ainda no colo, porque eles andam muito devagarinho ainda. Então agora eu vou lá comprar as coisas, vou levar vocês com a gente e é isso. Lembrei aqui de conferir, meninas, se minha carteira tá aqui dentro, porque às vezes a gente sai, ó, a carteira do marido e a minha ali. Eu sozinha, às vezes eu saio de casa e falo, meu Deus, será que eu peguei a carteira? Ó, meninas, a Isabela ganhou uma mochila da vovó, depois eu mostro certinho pra vocês. Vamos? Deixa a mamãe aqui arrumar a roupa. Às vezes a gente se preocupa tanto em pegar as coisinhas pra eles, né, que a gente esquece das nossas. Ah? Vamos? Fecha a porta. Força! Então o mercado é bem rapidinho, depois já vamos voltar pra casa. Né, filha? Hum? Vou pegar aqui um repolho, filha. Pera aí. Segura, segura. Escolhe um pra mamãe. Pega esse pra mãe, ó. 2,43. Aqui, ó, mamãe já pegou o tomate. Peguei aqui o seu danone? Pera aí. Segura. Isso, pega. Ó, a Isabela gosta bastante desse daqui, ó. Gosta, né? Sete. Pega mais um. Pega mais um, tá? Vamos. Deixa a mãe fechar. Põe no carrinho aqui, ó. Guarda aí no carrinho. A galera vai segurando. De leite eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Que eu gosto dessas com essas tampinhas assim, fica mais prático. Vou pegar duas. Duas unidades. Lembrei de pegar fruta, meninas. Vou pegar maçã pra Isabela. Gosto bastante dessa maçãzinha aqui, ó. Tá R$5,00 o quilo. Enquanto o rapaz moe ali a carne, a Isabela tem que ficar dando volta com ela, ó. Pra ela parar quieta. Daí sossega, né, filha? Vim aqui pegar papel higiênico. Daí peguei esse daqui com quatro. Daí eu peguei aqui calabresa, carne moída. E a maçã no fim? Ei. E a maçã no fim eu peguei essa outra aqui, ó. Porque aquela lá tava muito feia, que eu falei pra vocês. Essa daqui dava o quilo um pouco mais cara. O que que é? Pega um sabonete. Esse? Então dá. Põe no carrinho, então. Vamos. Vim aqui na padaria pegar uma peça de queijo. É. Pega o sabonete aí. Dá pra mamãe guardar. A Isabela se encantou aqui na parte de coisas de cachorro. Cadê? É pro Uauau? É pro Dick? Hã? Que que é? Que que é? Que bicho que é esse dali? Quem que é esse daqui? Quem que é esse? É o gatinho? Vamos lá pegar óleo com a mamãe? Short da Luta Granha, ó. Tá caindo, né filha? Tá comendo ele. Que que é esse daí do cachorro? Tá comendo ele? Vim aqui nessa parte pra pegar óleo. Óleo de cozinha mesmo. Daí eu vejo aqui o mais em conta. Ó, aí tá esse daqui. Que tá 3,87. Da Concórdia. Como eu vou levar pra mim e pra minha mãe, então eu vou levar 4 unidades. Né filha? Aqui daqui não é só pra nós, né? Ó. Quer levar leite? Vamos lá ver pra gente fazer um doce depois. Vem. Ajuda a mãe a empurrar. Vem. Essa idade, quem diz que quer ficar pertinho? Quer ficar andando. Gente grande agora. Gente grande? Independência pura. Vamos ali no próximo corredor. Pessoa independente. Vocês acreditam que eu tô com uma vontade de comer esse negócio aqui, ó? Meu Deus, vou levar um pra mim e pra Isabela dividir com ela? Parece criança pequena. Né? Esse daqui, fala sério. Esse não é muito gostoso. Quem que gosta aí? É maravilhoso isso aqui. Ó, esse é pro passarinho, ó. Viu? Você quer levar esse? Passarinho. Passarinho? Você gosta desse? Quer levar esse pro passarinho? A gente não tem passarinho. Guarda lá. Guarda, filha. Não. Pro outro passarinho, pra quem vim lá. Ah, que delícia. Vamos pegar esse ali, ó. Já tomou água, né, meu amor? Cantou roda-roda, né? É. Cantou roda-roda pra moça do Caixa. Super independente. Comprei essa garrafa aqui, meninas, ó. Pra carregar água pra Isabela. Essa daqui é bem maior do que a outra que eu carregava de vidro. E não tinha, assim, de bebê. Então, eu comprei essa daqui, ó. Nosso amor não tem fim. Mas é uma fofura também. E combina ali com a cor da mochila. Então, ficou muito fofa. Então, dei água agora pra ela, que tá bastante quente. Ela tá ali sentadinha agora, né? Vou passar ali na minha tia, pra ver se ela já tá saindo. E bora pra casa, né? Bom, meninas, então, acabei de almoçar aqui com a Isabela. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá no mercado. Na verdade, a maioria das coisas eu já fui mostrando pra vocês, né? Aqui atrás, então, eu peguei duas caixinhas de leite integral. Tava dois e pouquinho, acho que dois e sessenta. Dois e sessenta e nove. Óleo, que é meu e da minha mãe. Daí, peguei quatro unidades desse da Concórdia. A maioria das coisas eu fui mostrando certinho pra vocês, né? De papel higiênico, eu peguei esse daqui da Personal, ó. Tava cinco e pouquinho, com quatro. Um quilo de açúcar, desse da Alto Alegre. Embaixo, eu peguei rosquinhas pra Isabela de chocolate, pra gente, né? Aqui em casa. Esse daqui que eu tava com vontade de comer, tava seis reais, gente. Farinha láctea, quem aí gosta? Eu acho tão gostoso esse daqui, ó. Mas eu acho um precinho meio carinho, mas de vez em quando não é bom. Vou dar pra beber ela também. Daí, peguei um leite condensado. Esse daqui daí tá lá, que tava três e pouco. Um sabonete que a Isabela pegou. Daí, como eu só tenho um no estoque, deixei ela pegada. Ela ficou andando pra lá e pra cá com ele. Aqui tem um miojo. Foi um e sessenta e cinco. Foi caro esse miojinho aqui. Normalmente a gente paga um e vinte, né? Mas peguei dois de carne e dois de galinha caipira. Esse daqui foi até em outro mercadinho, que eu fui ver se minha tia tava lá no consultório onde ela trabalha. Aproveitei e peguei do lado. Aqui um repolho. Isabela tava super ativa no mercado, né meninas? Meu, agora ela acha que ela é uma adulta. Aí tomate. Aqui eu tenho maçã. Que no fim eu ia pegar aquela outra, mas tava tão feinha que eu peguei essa daqui mesmo. Daí peguei da Nune pra Isabela. Esse daqui de maracujada e também, eu peguei dois. Um de maracujada e um de coco. A Isabela já tomou o de coco no carro mesmo. E esses aqui, ó, que eu peguei de vários sabores, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse top milk, ele é bem grosso, bem gostosinho aqui. Esse iogurte. E é tão gostosinho, meninas. Ele é grossinho, sabe? A Isabela toma sozinha. Ele é bem gostoso. E ele tá um e pouquinho cada um. Acho que é um e dez, se eu não me engano. Aí eu peguei alguns pra ela. Esse daqui é de pêssego. Daí tem uns de banana aqui, ó. Banana, mamão. É bem gostoso esse daqui. Ó, banana, mamão com cereais. E os tradicionais, né? Que é o de morango, ó. Enfim. Aí peguei alguns desse daqui pra ela também. E aqui na frente eu tenho linguiça e carne moída. Então a gente pegou isso daqui no mercado. Agora eu vou guardar aqui. E vou conversar com vocês também. Vou mostrar ali. Eu já mostrei pra vocês a garrafinha que a minha mãe deu pra Isabela. E... Não. A garrafinha eu comprei. E a mochilinha que eu vou mostrar pra vocês que a minha mãe deu pra Isabela, gente. É a coisa mais fofinha do mundo. Enfim. Então agora eu vou guardar tudo isso daqui. E mais tarde, a Isabela tá terminando ali de fazer o lanchinho dela. Eu volto a falar com vocês, tá bom? Que eu vou conversar com vocês sobre o aniversário da Isabela. Oi, meninas. Bom, então eu acabei de dar mamar pra Isabela. Depois daquela última hora que eu falei ali com vocês, a minha mãe veio aqui. Daí a gente resolveu várias coisas aqui em casa. Daí a cozinha já tá toda limpinha também. Minha mãe é um furacão pra fazer as coisas. Enfim. Então, o que eu queria conversar com vocês era sobre o aniversário da Isabela, né? Que eu falei ali. E mostrar pra vocês o presente da minha mãe pra ela. Olha só que gracinha que a minha mãe deu pra ela. Essa mochilinha aqui, olha só que amor, gente. É um cacto. Olha só a coisa mais fofa. Não é uma gracinha? E daí tem esse bolsinho na frente aqui que é funcional, né? E dentro é... Só tem um bolso mesmo, né? Não tem divisória nem nada, mas é uma fofura, olha só. Aí já coloquei ali as fraldinhas dela, lenço umedecido, assim, pra quando a gente sair. Aí atrás é a laranjinha, assim, ó. Esses bolsas, bolsinhos rosinhas de rede do lado pra carregar as coisas. E é uma gracinha. Essa parte aqui, ó, é uma borrachinha com relevo dos olhinhos. Daí a florzinha aqui. Gente, eu achei uma fofura. A minha mãe me chamou pra ir lá comprar o material escolar do Vinicius, né? Que é o meu irmão. Daí tinha essa bolsinha lá e ela comprou pra Isabela, né? Pra quando ela for pra escolinha também. Não sei se esse ano ela vai ou no próximo, né? A escolinha que eu falo é a creche no momento, né? Mas enfim, daí agora ela já tem uma mochilinha. E... Ah, daí por isso que eu comprei aquela garrafinha naquele tom. Que daí combina ali com o cacto pra quando a gente for sair. E assim, outra coisa que eu queria falar pra vocês é o aniversário dela, né? Então, a Isabela, as mais antigas aqui do canal sabem, é que ela faz aniversário em abril. Então, a gente... Agora, como já iniciou ali em fevereiro, a gente já começou a ver algumas coisas. Então, eu já conversei com a mulher, sabia decoração, preço, né? Que é o que mais ali importa pra nós, pelo menos nesse momento. Então, a pessoa que eu já vi o preço da decoração, do pula-pula também, é uma moça que trabalhava comigo quando eu trabalhava nas creches, meninas. Não sei se eu comentei aqui no canal, mas eu já trabalhei em creches e em escolas também, como estagiária, né? Então, eu já trabalhava com ela, então eu sei que ela é muito caprichosa, dedicada e tudo mais. Então, já fechei com ela a decoração, o aluguel do pula-pula também. E ela aluga cadeira, essas coisas assim. Então, já escolhi o tema. O tema eu vou deixar pra ir pros próximos vídeos sobre o aniversário dela. Mas só pra falar pra vocês que eu já tô vendo tudo, né? Porque a gente tem que ver antes. Porque assim, eu tenho dois meses pra resolver, né? Porque é todo mês de fevereiro. Mas agora eu tô mais tranquila, que eu já acertei com ela a decoração, o brinquedo dela. Também deu de brinde, três brinquedos também, pra festa da Isabela, que é um escorregador. E dois daquelas gangorrinhas de bichinho também. Então, ficou acertado isso. Quero muito quando chegar, compartilhar com vocês. Claro que eu vou fazer isso, filmar tudo, gravar, colocar aqui no canal e tudo mais. Então, é isso, meninas. Já acertei a decoração da festa da Isabela. Então, eu quero entregar o convite no final de março. Então, preciso ver agora os convites, o que eu vou fazer, começar a fazer essa lista. Que é bom ver, assim, antes, porque daí você já pode ir pagando, né? O valor total ali que dá. Então, ela também, dessa opção de você ir pagando, fica melhor pra gente não pesar tanto no final. Mas então, é isso, queria contar isso pra vocês. O tema da Isabela eu falo em outro dia, que eu quero reunir mais coisas, mais fotos. Não é bem um tema, não é um personagem, tá bom, meninas? Isso não vai ser. Mas a gente vai conversando nos próximos vídeos também, tá bom? Então, é isso, meninas. Queria mostrar ali a mochilinha da Bela pra vocês. Hoje foi um dia de ir no mercado mesmo. Depois eu só cuidei ali da cozinha com a minha mãe aqui, de fazer as coisas. Então, é isso. Desejo que o Senhor abençoe a família de vocês grandemente. Se você tiver uma amiga, indique aqui o canal, né? Me ajuda aí dando like pro canal crescer ainda mais, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!